Olá amigos, hoje nós vamos aprender aqui como plantar feijão um jeito fácil e simples de cultivar os pés estão bem carregados estou muito contente aqui com a minha produção aqui desse feijão a época de cultivo é dividida em três safras a primeira vai de outubro a dezembro que a época das águas a segunda de fevereiro a março e a terceira no inverno usar adubação orgânica de preferência o esterco de gado e o esterco de galinha curtido são excelentes o espaçamento deve ser fileiras de 50 centímetros eu fiz aqui umas linhas aqui para visualizar e 40 centímetros entre as covas deve ser de aproximadamente 5 a 6 centímetros de profundidade e três feijões em cada cova colocar mais três aqui o solo para o cultivo do feijão deve ser rico em nutrientes um solo de boa drenagem o ph ideal para o cultivo do feijão é de 6,5 a 7 então se você tiver alguma dúvida faça uma calagem antes de realizar o plantio com o calcário dolomítico após semear vamos cobrir a cova nós vamos fazer aqui uma boa rega e ela deve ser diária se possível hoje está com sete dias que eu plantei o feijão feijão esse aqui já brotou bem mais rápido e agora está vindo aqui esses novos brotos hoje com 30 dias aproveitando a chuva aqui é a hora de chegar terra na base do feijão assim ele vai vai pegar mais força no seu desenvolvimento realizando uma limpeza aqui no mato aqui na minha plantação vejam aqui eu tô com uma figueira aqui um figo em desenvolvimento olha que maravilha aqui ó tem seis frutos um pezinho bem pequeno aqui de 60 centímetros de altura aqui a flor do feijão e após a polinização e o óvulo já fecundado vai iniciar o desenvolvimento da vagem do feijão aqui ela está bem pequenina ainda flor já caiu já começou a desenvolver e aqui eu já tenho vagens maiores com 60 dias vejam aqui como está o desenvolvimento as vagens bem desenvolvidas e os pés estão bem carregados carregados vejam aqui que maravilha e hoje com 80 dias já estou iniciando a colheita do feijão e quando as vagens estão nessa cor palha já estão bons para colher esse barulhinho aqui ó ela já está seca já está secando vou retirar aqui com a raiz está bem carregado de vagens aqui após a colheita aqui eu deixo secando por mais alguns dias e vou retirar as vagens dos pés vou cortando aqui e em seguida vamos abrir as vagens retirar os feijões agora chegou uma hora muito esperada que é retirar os feijões das vagens como a minha produção é pouca então eu realizo manualmente cada vagem produz aproximadamente 8 feijões vejam aqui que maravilha de produção espero que tenham gostado inscreva-se em nosso canal cliquem em gostei por favor ativem o sininho para receber nossos vídeos nós sempre temos ótimos vídeos ótimas dicas para você plantar e até a próxima amém